Fique por dentro de tudo da TV Viçosa e da Rádio Universitária 100,7 FM. Acesse o site da Fratev. Conheça todos os programas. Saiba os dias e horários de exibição. Acompanhe as notícias mais importantes e os bastidores da TV e da rádio. Para acessar é simples. www.fratev.org.br Você ainda pode assistir a TV Viçosa ao vivo e em alta definição e ouvir a programação da Universitária FM em tempo real. É só escolher a emissora, clicar no ícone e curtir os programas. www.fratev.org.br Tudo sobre a Fratev e as emissoras educativas de Viçosa.